Eu te devia no exército que tá no toque do paredão, pô Ficou diferente, hoje eu tô sem red art Hoje vai ser de lacoste que eu te boto até mais tarde Então toma filha da puta, toma sequência de rola puta Então toma filha da puta, toma sequência de rola puta A novinha veio pra sentar no pau No baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal 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 Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Sota essa piranha que tem dentro de você 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 É o Didi Vianas é esse que tá no toque do paredão, porra